Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Eiti Kimura, trouxe mais um vídeo da nossa série sobre a Fractal FM3. É uma série enorme, se você está perdendo esses vídeos, confere aí no canal, tem uma playlist só sobre FM3. Então hoje eu quero explorar aqui o timbre do amplificador da mesa, o JP2C, que é o amplificador Signature do John Petrucci. Eu comecei a montar um preset inicial aqui e vou timbrar ele junto com vocês para ver o som que a gente consegue tirar. Beleza? Vamos lá então. Então o amplificador, o bloco de amplificador que eu escolhi aqui é o JP2C no canal Yellow. Está tudo com configuração padrão, tudo aqui em 5. O que eu fiz aqui nos gabinetes, eu selecionei aqui um Royal 121, esse microfone, numa caixa 4 de 12 da mesa e também um microfone da Shure, o SM7, também numa caixa 4 de 12 da mesa. Esses dois microfones, o John Petrucci comenta que ele utilizou para formar o timbre que ele usou no disco Distance Over Time do Dream Theater. Então eu estou usando essas caixas com a mesma configuração e com os microfones parecidos com os que ele usou. Vamos ver o som aqui que eu tenho com isso. Não está muito com cara de som do Petrucci, né? Isso porque esses amplificadores da mesa que tem na FM3, no XFX3, você tem que pegar e tunar realmente para conseguir tirar um timbre legal. Então vou colocar algumas configurações aqui. Então vamos lá. Vou começar certamente aumentando o ganho, né? Deixa eu aqui na aba Ideal que tem mais controles aqui para a gente mexer. Então esse primeiro timbre aqui vai ser o timbre de ritmo, né? Vou chamar aqui de Crunch. Então o Overdrive aqui, vou deixar o Overdrive em 7. os graves eu vou praticamente tirar, os médios eu vou deixar só um pouco, um e meio, tá bom? Aumentar aqui os agudos, um pouco de presença e vamos ver o que a gente tem até agora. Eu vou colocar um pouquinho mais de Drive nesse Input Drive. Uma das coisas que tem nos amplificadores, o JP2C tem até dois equalizadores gráficos de cinco bandas. Então vamos aqui na questão do Output. Ele já tem aqui um equalizador de cinco bandas, né? Configurado, ó. Padrão Mark. E vamos colocar o famoso sorriso V aqui, que faz dar o som, né? Parecido com os que o Petrucci usa. Então ele aumenta um pouco aqui os graves. Baixa aqui em 700 e fica algo dessa forma. Vamos ver como é que tá o timbre aqui. Já ficou bem legal, né? Vou tirar um pouquinho de baixos, né? aqui dos graves. Legal. O que eu vou fazer, eu vou colocar um pouco mais aqui de agudo, um pouco mais, um pouco de presença também a mais. Tá um som bem legal, né? Um som bastante ganho mesmo. Eu tô usando o captador da ponte aqui. Sonsaço. Demais, né? É tão legal. Eu acho que tá um som bem, bem bacana mesmo, pra ritmo, né? Um som de ritmo bem, bem, bem pesado, bem, bem pegado. Vamos criar agora aqui um timbre, né? Vou fazer o que? Copiar a cena 1 pra cena 2. Eu venho aqui pra cena 2 e ela vai se chamar solo. Eu vou copiar aqui o canal A, que tá o JP2C pro canal B, porque eu quero mudar as configurações do amplificador agora, nesse canal, pra solo, né? Eu quero mudar algumas coisas, né? Eu quero mudar algumas coisas. Então, vamos lá. Pra solo, o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou trazer um pouquinho de grave que eu tinha tirado e eu quero adicionar mais médios, né? Pra ver se os médios fazem os solos realçarem na mix. Eu quero aumentar a questão dos médios. Eu vou tirar aqui o Bright Switch. Eu quero ligar esse FAT pra ficar um pouco mais encorpado, né? O som. Ótimo. Aqui na frente do amp, eu vou colocar um Drive. Eu vou colocar aqui um Tube Screamer na frente. Tirar o Drive e aumentar o Level. Ótimo, eu vou colocar, aumentar a presença um tanto quanto aqui. E eu vou colocar um pouquinho mais de som, um pouquinho mais de volume, tá? Nesse meu timbre aqui de solo, pra quando entrar o solo, ele entrar com um pouco mais de força, né? Excelente. Bom, como é pra solo isso aqui, eu quero também alterar o meu Reverb. Então, eu vou aqui pro canal B. E eu quero selecionar pra Reverb aqui, eu vou selecionar o Concert Hall. Excelente. Agora tá na hora de colocar o Delay, né? Vou habilitar aqui o Delay. E eu vou usar aqui uma configuração que eu já tenho de Stereo Delay. Que é o Stereo Tape. Pra quem não assistiu, eu fiz um vídeo ensinando como você cria blocos reutilizáveis pra utilizar nos seus presets. Eu vou deixar no card aí essa referência pra você assistir se você perdeu. Beleza? Que é essa configuração de Delay nada mais é que um Stereo Delay que eu tô utilizando. Eu aumentei aqui um pouco mais de feedback. Eu terei aqui a equalização cortando um pouco mais aqui da região dos graves. E eu setei o tempo aqui pra um tempo de referência. Que é o que eu geralmente gosto de usar. Ficou bem legal esse timbre aqui. Vou fazer um experimento. Quero trocar. Vamos trocar o Drive que tem aqui na frente. Ver se... Ele influencia muita coisa. Eu quero colocar esse Red Distortion. Já dá pra perceber uma mudança de timbre, né? Eu quero colocar o Tone of Kings. Ficou um timbre aqui bastante bonito de solo. Vou salvar isso aqui. E vamos voltar pra cena 1. E tem que desabilitar os blocos novos, né? O Drive, por exemplo. O Delay. São coisas que não tem que estar ligadas aqui nesse timbre. E... O Drive, por exemplo. Muito bacana, né? Muito legal. Então é isso. Eu tenho esse preset aqui. Eu vou disponibilizar ele pra vocês no Exchange. Pra que vocês possam baixar, fazer um download e colocar aí no equipamento de vocês. Fazer o teste, né? Ver como é que soa esse amplificador. Eu acho que ele tem um som fantástico de high gain, né? Lembre-se que a questão do timbre que você tá ouvindo aqui vai depender muito de como você tá ouvindo isso. Se você tá ouvindo com fone de ouvido, ou no celular, ou em monitores de referência. Pra que o som saia parecido, também você tem que usar uma guitarra parecida com o que eu tô usando. Que é a Majesty na afinação padrão, por exemplo. Que é uma guitarra também de alto ganho. Então junta tudo isso e forma esse timbre que a gente montou hoje. Legal? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu. Tudo de bom. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço.